E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo E desta vez trazer um tutorial muito simples, mas como houve uma pergunta aqui E eu percebi que nesse canal, depois que eu vim trazendo os tutoriais do meu canal de games, que tava tudo misturado antes Eu não fiz aqui, que é pra aquelas pessoas que realmente não entendem nada, nada, nada de Photoshop Que é como abrir uma imagem e depois como salvar Então isso é interessante principalmente pra quem não tem conhecimento nenhum de Photoshop E as vezes eu posso ter feito isso mostrando no meio de algum vídeo, mas quando a pessoa procura em um tutorial específico ela não encontra Então eu gostaria de trazer isso aqui pra ficar mais fácil de vocês entenderem como que funciona aqui no Photoshop Se você precisa de uma imagem, aqui no Photoshop você tem uma opção muito simples, que é vir aqui na opção arquivo, abrir Se tiver em inglês vai estar escrito open Então clicou em abrir, você cai dentro do seu computador, nas pastas E aqui você escolhe a imagem da qual você quer editar, quer mexer, quer fazer qualquer coisa do tipo Então vamos supor que eu pegue alguma imagem aqui relacionada a YouTube Porque eu sempre faço minhas edições aqui do Photoshop pra poder fazer as capas Vou pegar essa imagem aqui Ela é uma imagem que eu fiz aqui do Zenfone 3 E coloquei aqui, virou uma imagem só Então eu posso abrir desta maneira uma imagem Ou mesmo se eu vou direto na pasta onde está uma imagem que eu desejo editar Vamos supor aqui em downloads que eu peguei algumas imagens Deixa eu ver, tem algumas imagens aqui que eu peguei do Pixabay Então eu vou arrastar essa imagem, segurar com o botão esquerdo do mouse Vim até a opção do Photoshop E posso soltar essa imagem aqui Que ela vem pra esse local pra poder editar Se não tivesse nenhuma imagem aqui Vou mostrar aqui pra vocês também Se tivesse aqui tudo fechado E eu pegar essa imagem e trazer pra esse local Ela vai abrir aqui nesse espaço E criar uma nova camada Então quando tem outra imagem aqui Ela cria uma camada junto com a outra imagem Certo? Depois que você editar, fizer os cortes que você precisa aqui Vamos supor que eu queira Essa imagem aqui nesse espaço menor Só pegar a parte onde está o notebook Então cortei Já tenho minha imagem editada Do jeito que eu preciso Então pra poder salvar Se você quer um arquivo do Photoshop Um arquivo onde você possa fazer mais edições depois Às vezes você fez várias camadas Colocou algum texto Então vou criar uma outra camada aqui Vou colocar um texto aqui em cima Coloquei um texto Vou aumentar ele aqui de tamanho Vamos supor que eu queira que esse texto fique aqui nesse local E essa faz parte da minha edição Onde eu possa mexer depois Fazer algumas alterações E pra isso Eu posso vir aqui em arquivo Salvar como E tem a opção aqui de salvar como um arquivo do Photoshop Em PSD Quando eu clico em salvar esse arquivo Ele vai ficar pronto pra eu poder editar ele depois Agora se eu quisesse salvar desse jeito Como uma imagem Eu posso vir aqui Salvar como Escolher o formato aqui Clicando aqui em formato Então quando eu clico em formato Aparece aqui vários formatos do qual eu preciso salvar JPG, PNG Geralmente eu salvo em PNG Que eu acredito que tenha uma qualidade melhor E clico aqui em salvar Clico em ok Pronto Se eu quiser um formato mais leve Eu posso vir aqui em arquivo E salvar para web Ele vai salvar num formato bem mais leve Então Geralmente em JPG mesmo Salvar E clico em salvar Aí eu posso substituir o arquivo existente Pra não substituir Eu posso trocar o nome Então eu vou colocar aqui um na frente Salvei Então eu já tenho três modelos aqui Pra poder salvar esse arquivo E caso eu queira abrir Esse arquivo novamente Esse arquivo PSD Eu posso vir por aqui Abrir Procurar a pasta que eu salvei Ela vai estar com esse estilo azul Do PS aqui PSD Então quando eu clico Esse arquivo abre E é mostrado na tela do Photoshop Se eu não sei o local exato onde que está E eu estou procurando no meu computador E encontrei a minha pasta Eu posso clicar duas vezes no arquivo Que ele abre aqui do mesmo jeito Bem simples e bem fácil Então pessoal Era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Pra ficar de olho nas novidades Muito obrigado por assistir esse vídeo Valeu E até mais E até mais